Ausência Se asa um tivesse Pa' voar Mais distância Se um ganzel Um fosse Pa' correr Seném um canseira Anto já na roceio Um tava Mamachê E nunca mais ausência Tazer-nos Lema Mas só na Pensamento Tava viajassem Minha liberdade Um tempo E só Não é só Não é só Em mim é forte Tem boa proteção Um tenso Bom carinho E bom sorriso Pai solida Tem Sima só Só se nascer Só tá Brilhando Mata Cega Nace Clarão Sem saber Pa' onde Lume Pa' onde vai Ai solida É um Sinão Ai solida Tem Sima só Só se nascer Só tá Brilhando Mata Cega Não Cega Sem Sem saber Pa' onde Lume Pa' onde Vai Ai solida É um Sinão Mas só Não é só Pessamento Tava viajassem Mendo Minha liberdade Um ter É só Não é só Não é só Não é só Em mim é forte Um ten Boa proteção Um tenso A bocadinho E bom sorriso Pai solida Tem Sima só Só se nascer Só tá Brilhando Mata Cega Nace Clarão Sem saber Pa' onde Lume Pa' onde Vai Ai solida É um Sinão Ai solida Tem Sima só Só se nascer Só tá Brilhando Mata Cega Nace Clarão Sem saber Pa' onde Lume Pa' onde Vai A insolidão É um Sima Ausência Ausência Se que ela A insolidão Se que ela A insolidão Siga